Então, vamos agora a Curitiba, mercado de commodities no ar, David Aluz. Sr. Maurício, muito boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, fora os problemas de oferta e demanda, está chovendo, não está chovendo, que mexe com os preços dentro da porteira, nós temos os problemas fora da porteira, questões políticas, de inflação, e de mísseis. Tudo indica que o gasoduto lá no Mar Báltico foi atingido por dois petardos, de 100 quilos de limite cada um. Já está como certo que a Europa vai passar frio, você já tinha dito isso, mas também rompe a possibilidade de um acordo da Europa com a Rússia. Isso significa o quê, Maurício? Bom, ainda é muito cedo até para dizer o que é que vem por aí, João, porque o que para mim é meio claro é que isso não vai ficar desse jeito. Ninguém destrói dois gasodutos tão importantes, porque isso se assemelha quase a um ato de guerra, não é, João? Então, quando você ataca fontes de energia de toda a ordem, podem ser facilmente considerados como ato de guerra. Então, eu honestamente aguardo novos desdobramentos para essa conversa, até porque os gasodutos Nord Stream 1 e 2, eles não poderão ser rapidamente arrumados. Eles são gasodutos que passam por baixo do mar, eles são flexíveis. É uma parede grossa de uns 4 centímetros de um polímero muito forte. Então, isso vai levar meses até ser possivelmente corrigido. Nesse momento, então, o mercado está muito, muito na ponta dos dedos. Hoje de manhã, a Inglaterra acabou de anunciar que voltou a ligar a impressora de dinheiro, depois da Libra Externina tomar um coro típico de guerras mesmo. Então, o mercado hoje está respirando um pouco mais aliviado, mas ninguém sabe se isso é uma boa notícia ou uma má notícia. Sim, mas assim, o produtor brasileiro que vende soja, alguns já vendem soja em dólares, como os paraguaios, quando você faz trava nas corretoras americanas, você está travando em dólar também. Sim, mas na verdade... E ontem nós falamos da possibilidade de fazer o chamado... Como é que é? NDF? NDF. Quando você trava o dólar no banco, você perde, você ganha e tal. Mas travou, está travado. Olhando todas essas confusões e eleição, domingo e tal, será que é uma boa travar o dólar, irmão? É uma alternativa, né, João? É muito importante lembrar que você tem que ir travando, né? Eu jamais poderia decretar que hoje é a máxima, hoje é a mínima, né? Isso seria um exercício de adivinhação. E mercado de valores não se trata de adivinhação. O que eu posso dizer é que na faixa de R$ 5,40, certamente é um preço favorável. Para você travar esse preço hoje para fevereiro, em março do ano que vem, está travando num dólar de quase R$ 5,60, né? Nesse momento. Então, é algo a ser, sim, avaliado. Agora, eu querer cantar a bola que aqui é a máxima do dólar ou a mínima, não importa, sabendo do tipo de dor de cabeça que tem lá fora, João, eu vou ser muito sincero que eu prefiro me manter em silêncio com relação a isso. Vou pedir para o Davi colocar para a gente os preços em tempo real, como é que estão agora, para você ver se tem algum destaque além do petróleo. Vamos lá, Davi. A soja diminuiu as perdas, está perdendo 1%, agora está perdendo 0,22, está 14,03, mas está naquela faixa dos 14. Milho, 6,70. Trigo, 8,97. Café, 228,20 por libra-peso. O açúcar, 17,71 a libra. O algodão, 89,16. E o petróleo, 81,35. Alta de 3,63. O ouro está com 2% de alta a 1.670. E o câmbio da vida-luz, o dólar está em... Baixa de quase 1% a 5,32. Quem travou ontem já ganhou aí 1%. É um mercado muito louco. Você está olhando para onde, Maurício? Eu estou, nesse momento, olhando mais para ver até onde que vai se... Porque, lembrando, o petróleo vem de 130 para 76, basicamente. Agora deu uma aliviada. A soja caiu bastante, agora está voltando a aliviar também. O mercado está vivendo um dia de respiro hoje, João. Basicamente, tudo dando uma aliviada. O mercado de ações subindo também. Ou seja, eu, nesse momento, em fases tão estressadas como essa, eu sempre aguardo o próximo movimento. Ou seja, agora ele está fazendo esse momento de respiro. Quero muito saber até onde vai. Eu acho que isso a gente vai ter melhores informações, João. A partir da semana que vem. Por quê? Em setembro, agora, no final de semana, agora fecha o mês. E muitos fundos de investimento e fundos de pensão fecham o trimestre. E, a partir disso, com eleições para todos os lados, eu quero muito saber o que vai acontecer a partir de outubro, João. Porque, agora, literalmente, tem muita gente fechando conta essa semana, entende? Então, não necessariamente os movimentos de hoje até sexta-feira vão refletir a normalidade. Mas, eu acho, sim, que é uma boa notícia ver esse respiro no mercado. Porém, os dados macro estão muito estranhos, João. O que eu falei? Está tudo muito difícil de dizer. Eu, poucas vezes na minha vida, estive tão em cima do muro como eu estou agora, João. Então, tá. Nós estamos chegando aqui às 14h30. Quando a gente pede, a gente dá um tchau para o pessoal da TV Milagro. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos continuar com o Maurício. Depois o Sérgio Braga vai fazer ainda as notícias da pecuária. Se vocês da TV Milagro quiserem continuar conosco, mais uns 10 minutinhos. Aí, a gente encerra. Se não, entrem no nosso Facebook, no YouTube e no nosso site O Tempo e Dinheiro, que nós estamos ao vivo lá e vocês terão todas as informações do Maurício e do Sérgio Braga já, já. Maurício, é claro que eu não posso fazer uma pergunta desse tipo, nesse nível, mas eu vou perguntar se é hoje a dia de fazer RED. Depende em que produto, depende em que objetivo, em que mês e tal. Mas a soja, por exemplo, está ali, sobe um pouquinho, 14,02 e cai para 13,02. Cara, isso é o indício de que ela não tem sustentação, né? É o indício de que não tem lado, João. Esse é um ponto, um negócio bem estranho. Esses 14 dólares, a gente está falando deles há quantos meses, na verdade, né? Então, esses 14 dólares é uma faixa de sustentação de preços, João, que vem do final de julho. Nós estamos indo para outubro, né? Então, assim, eu acho, se você me perguntar, o próximo movimento da soja é para cima, tá? Essa é a minha opinião. Inclusive, fechei uma operação hoje que estava aberta no farelo de soja que apostava a favor da queda. Essa é a minha opinião. Eu não sei se vai ter força o suficiente para romper os 15, 15 e 20. Eu espero que sim, mas eu não tenho certeza disso ainda, até porque a incerteza geral quase me impede de querer dizer para onde vai. Porque, de novo, se o mercado, que é o dono do dinheiro, há três meses não sabe para que lado vai, quem sou eu na fila do pão, João? Mas, ô Sérgio Braga, para e as máquinas aí, que o Maurício deu uma manchete. Ele estava posicionado na proteção da queda da soja. Do farelo. Deve ter feito lucro. Do farelo, do farelo. Botou o dinheiro no bolso. Hein? Hein? Do farelo. Não entendi. Do farelo de soja, João. Sim, eu sei, então. Então, você continua travado, está fazendo, está na pute no grão de soja, então? Ah, sim, aqueles travamentos que a gente fez na soja, João, a 14,80, a gente vai considerar eles por mais tempo à frente, até porque eles são só para a safra que vem, e não deu exatamente uma janela para sair das operações nesse momento, né? Mas o que eu espero agora é que, se tudo der certo, e eu estou aqui, né, dedos cruzados, a soja realmente deu uma empolgada, pelo menos um pouquinho, para fazer umas operações maiores de defesa, aumentar o lote, João. Mas está fazendo uma call do farelo, vai ganhar com alta. Também não é para tanto. Não? Então, explica aí, pomba. Não, então, eu estou explicando. Eu, nesse momento, estou esperando que o mercado rompa. Para algum dos lados, João, eu quero que ele vá ou acima dos 15, ou abaixo dos 14. E, nesse momento, como eu acho que o mercado tem chance de respirar, como eu falei, eu quero saber se esse respiro na soja vai ser capaz de romper os 15 dólares. E esse é o principal ponto. Eu, nesse momento, como não é nem 16 e nem 13, eu estou no meio do caminho. Se eu disser que vai subir ou se vai cair, é como jogar uma moeda para cima agora. Eu estou exatamente no meio do caminho. Então, agora eu aguardo. As operações que são a favor da queda, que são de hedge, permanecem montadas e vão ficar montadas. O que eu quero agora é uma nova oportunidade, por isso que eu saí da operação na venda especulativa. Eu quero que a soja tenha a chance de subir para que eu possa aumentar o lote em operações a favor da queda. Ô, cara. Bom, enfim, qual é a mensagem que a gente tem que dizer? Claro que o Maurício é um profissionalzão, né? Por isso que ele está conosco. Aqui tem só especialistas. Mas você tem que aprender que mecanismo é esse que está ao seu lado. E se você aprender direitinho, você paga um prêmio muito pequenininho nesse tal do seguro de preço. Porque se você procurar corretoras do Brasil, você paga um montão e não vale a pena. Você tem que trabalhar sozinho. E isso é muito fácil. Numa corretora americana, aí é muito fácil você abrir um cadastro lá e pegar quando ninguém quer na oferta e demanda. Quando tem a baixa volatilidade, você entra ali, faz um prêmio bem baratinho e aí espera no papel que as coisas andem ou caem e você está travado. E deixa a soja livre lá, deixa o milho livre, o boi livre. Aprenda. Maurício, estamos abrindo, então, solenemente as inscrições para a Nona Turma, para quem quer aprender, trabalhar com o mercado de commodities, fazer RED, é isso, professor? Isso, João. Hoje a gente inaugura o que a gente chama do chamamento para as pessoas, nossos queridos amigos agropecuários, agricultores que estão aqui, amigos da agropecuária, que estão interessados em conhecer um pouco mais sobre essas estratégias de defesa de preços. Acabamos de encerrar a oitava turma do curso de introdução às opções agrícolas, Nova Iorque e Chicago. Então, você que quer conhecer os primeiros passos sobre estratégias de defesa de preço, estratégias de RED, defesa de margem, manda uma mensagem por texto, por WhatsApp, para o Jefferson, nesse telefone que está na tela agora aqui, que a gente vai entrar em contato muito em breve, já chamando para as inscrições. Então, lembrando, quer participar, não perde tempo, vai ser a última turma de 2022, mas precisa mandar uma mensagem para o Jefferson, tem que ser por texto e tem que ser por WhatsApp, João. Então, o WhatsApp está na tela, e quem está ouvindo é 019-989-078047. Você mandou uma mensagem assim, quero participar, e já aproveita e já manda o seu e-mail, porque é através dele que a gente vai assegurar a sua vaga. Então, 019-989-078047, reserve a sua vaga e aprenda, liberte-se, proteja o seu dinheiro, proteja a sua safra. Maurício, brigadão. Um grande abraço, João. Ótima tarde a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.